E você, quando sai do Novo Horizontino, vai para o Internacional. Eu queria te perguntar qual a importância do Internacional na tua carreira e na tua vida. É o primeiro clube grande que eu joguei, né, cara? O que acontece? Como o Falcão assumiu a seleção, na verdade, ele que me indicou para o Ita até, né, para o Ita ir me contratar, só que... O Falcão é decisivo na tua vida e na tua carreira. Ele ajudou muito, com certeza, cara. Mas, assim, o presidente... Foi uma coisa, assim, louca, porque o presidente... Quando acabou o Paulistão, esse final Caipira em 90, mas apareciam uns 10, 15 times atrás, querendo me contratar. Eu estava bem demais. A gente ia para a seleção de Novos, um mês antes da Copa de 90, jogamos o torneio de Toulon lá na França e tal, eu arrebentei. Ó, eu era um jogador de time pequeno na época. Olha os jogadores que foram. Eu morei aqui do Flamengo, foi o Cássio, do Vasco, lateral, o time de Novos. O Rogério, o Zagueiro, o Marcelinho, foi o Nélio, o Djalminho. Cara, eu não tinha mal a seleção. O Deno, acho que estava... O Deno também foi, era um timão. Mas aí, eu era o único jogador de time pequeno no Horizontino, cara. E fui a destaque do torneio já, Toulon. Então, eles ficaram de olho também na seleção, entendeu? E aí, da seleção brasileira, quando eu fui convocado, como eu disse agora há pouco, anteriormente, eu também fui o único jogador de time pequeno na seleção brasileira, em 90, né? Depois da Copa. E aí, o Falcão, o que acontece? Eu estava falando... Começou a vir muito clube interessado em contratar, veio o Grêmio, veio o Benfica, veio atrás de mim, depois desse Paulistão aí, veio o São Paulo, veio o Palmeiras. Aí, o presidente cresceu o olho, né? Ele falou, pô, ele não está acostumado com isso. É um cara que mexe com fazenda, lá no meio do mato, lá. De uma hora a pouco, começou a passar muita proposta, ele começou a pedir muito. Fora da casinha, né? E aí, foi passando os jogos. Aí, eu perdi dois amistosos da seleção, porque eu estava sem clube. E não acertava um clube, não acertava. E aí, o Falcão estava preocupado e tal. E um fato engraçado é que o Falcão conseguiu descobrir o telefone do emprego do meu pai, lá na Vila Carrão, em São Paulo, que trabalha no ponto de gasolina, gerente. E ligou para ele, cara. Falei, pô, o que está acontecendo, São Antônio? Eu sou o mais que precisa jogar. O que está acontecendo? O presidente do clube dele está atrapalhando aí. Fala com o presidente, vai facilitar, para ele poder voltar a jogar. Já perdeu dois amistosos e tal, né? Aí, eu liguei para o meu presidente. Falei, pô, me facilita aí, pelo amor de Deus, né? E, quando eu liguei, faltava mais uma semana para acabar a inscrição. Eu ia ficar o segundo turno inteirinho. Sem jogo parado. Aí, ele acabou... O Falcão falou com o Inter. O Inter com a metade do meu passo, com a metade do Novo Horizontino. Aí, eu fui para lá. Fiquei lá dois anos, né? Noventa, noventa e um. Aí, no começo de noventa e dois, o Bordeaux comprou a metade dos dois. Só que eu não podia mais jogar na Europa, porque já estava... Meio de ano. É, já estava no começo do ano, em janeiro. Aí, o Bordeaux me prestou mais seis meses de Botafogo aqui. Vocês foram para a final do Brasileiro. É, ele me prestou mais seis meses. Eu fiquei só, até o meio do ano, representar lá, depois da temporada, entendeu? Aí, foi eu e o Valdeir, o The Fresh. Agora, qual foi a importância dessa passagem? Vocês foram campeão gaúcho lá. E eu queria até te fazer uma pergunta. Rola uma discussão muito, esse papo de botiquim, de torcedor. Qual é o maior clássico do Brasil? Muitos falam que o Grenal é o maior clássico do país. Você concorda, discorda? Não, eu concordo, plenamente. Mas, vamos voltar atrás. Assim, eu cheguei no Inter. O Grêmio, eu cheguei em noventa. É. O Grêmio era campeão desde oitenta e quatro. Campeão consecutivo. Falei, peraí, não é assim, não. O que é isso? Que festa saiu do Grêmio? Primeiro gaúchão, campeão gaúcho. Quebramos a hegemonia do Grêmio, entendeu? Tá louco? Desde oitenta e quatro, campeão gaúcho. Aí, eu falei, não, 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 não é assim. Aí, campeão gaúcho, beleza. Mas, voltando ao assunto do Grenal, eu rodei o mundo já, cara. Joguei na China, joguei no Catar, joguei em três países da Europa, na Fiorentina, na Jaxx, na Holanda, na França. E é o seguinte, eu não vi rivalidade igual o Grenal. Eu não vi. Não tem no Brasil. Nem no mundo, eu não vi. Porque lá é diferente, cara. Lá, eu sempre tenho uma piadinha que as pessoas falam assim, que já definem no parto. Se vai ser gremiista ou colorado. E esse aí, eu tenho um amigo que é gremiista lá em Valar de Camboriú. O filho dele nasceu, e aconteceu isso, cara. Eu pensava que era só lenda. Aí, o filho dele nasceu, e o sogro dele fazia o parto. Ele tá na sala de operação, ele tava na sala de operação assim, o sogro foi lá, tirou e deu pro assistente, saiu correndo. Ele tava assim, vendo o caminho, passou pedindo licença, ele não entendeu nada. Aí, daqui a pouco, uns quatro minutos depois, assim, ele voltou com assim, você vai ser gremiista. Você vem no parto, já. Lá é assim. Eu só tinha ouvido falar essa história, mas ele confirmou. Mas, assim, lá é muita rivalidade, cara. Lá, as mulheres discutem como se fosse homem, desde pequeno, vocês entendem o futebol, é Grenal, é a vida dele. Lá não é, como eu vou dizer, não é rival. Vamos jogar contra o rival. Lá é inimigo. Entendeu? Lá, vocês devem ter ouvido várias histórias. Lá não pode ter carro vermelho. Chegar de carro vermelho, nem deixar entrar no estádio, quando é contratado pelo Grêmio. Os orelhões, na época, eram vermelhos, eram pintados. Eu tive situações que eu ia no comércio lá, fazia uma compra legal, tal, numa loja boa. Só que o dono era gremista, eu jogava no Inter, ele começava a me tratar mal, ele deixava de ganhar uma compra grande, eu vazava. Beleza, valeu. Ficava me maltratando porque eu jogava no Inter. Sabe? Não tem nada a ver, cara. É nesse nível. Aí eu pegava as roupas e falava, valeu. Eu não quero essa. Aí uma compra, tá legal fazendo assim, várias vezes aconteceu isso aí. Então, lá, eles vivem isso aí. A outra situação, a gente se representava em janeiro, das férias e tal, aí tá lá, primeira semana de treino, nem troca na bola, só treino físico ali e tal, né? Aí eu sempre cheio de torcedor acompanhando o treino lá. Aí eles ficavam, acabava o treino e a gente passando por eles assim só. Aí tipo, tinha um jogo importante em junho, contra o Grêmio. Pô, em junho nós vamos ganhar deles, né? Lá em setembro nós vamos ganhar deles. Já a pressão em janeiro, cara. Falei, caramba, cara. É, a pressão é grande lá, cara, difícil jogar ali. Então, se o cara for bem no Grêmio, ele vira a Deus e fala assim, mas se for mal, pode ir pegar, arrumar o mal. Caba a carreira dele ali mesmo. Caba a carreira, cara. No estado, né? No estado. Mas é puxado ele, cara. Eu acho que a maior rivalidade que tem no mundo é o Grêmio, não. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho a solução pra você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos, numa parceria com o Honeycaps, algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam pra sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí? Vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro, forte e campeão? Honeycaps, parceira do canal, no Tibolaço. Mas corre, que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, Não é esquecendo o vídeo, tá bom?